Todos aqueles que se achegaram a Jesus, tiveram a vida saciada nele, todos, todos, você também, você também, pode ter hoje a sua vida preenchida por Cristo Jesus. Falo para alguém que tem algum peso de consciência, pelo mal que cometeu ou tem cometido, falo para alguém que está doente emocionalmente, doente fisicamente, por causa do peso, do pecado que você não consegue mais carregar. Escuta uma coisa filho, filha de Deus, Jesus andou neste mundo, sofreu e morreu na cruz, para tirar o peso das tuas costas. Ele mesmo carregou sobre si, sobre o madeiro, os pecados de todos nós. Se você se achegar a Ele hoje, você tem o perdão dos teus pecados, a purificação da tua alma e a paz que só Jesus pode dar. Amém?